Depois de tantas vindas e vindas, esse fala um, isso fala outro, o governo do estado publicou um decreto onde autoriza a volta das aulas presenciais nas escolas do Rio de Janeiro. Mas cada município tem autonomia para definir as suas datas. Veja só. O decreto foi publicado ontem à noite em uma edição extra. A previsão é de que as aulas presenciais nas escolas particulares voltem no dia 14 de setembro e nas escolas e universidades públicas no dia 5 de outubro. Mas os estabelecimentos de ensino só estão autorizados a reabrir nos municípios que estão com a bandeira amarela pelo menos duas semanas, ou seja, onde o risco de transmissão é considerado baixo. E mesmo assim, com um terço dos alunos em sala de aula. As escolas particulares chegaram a funcionar no Rio, mas o Tribunal de Justiça proibiu a reabertura alegando que ainda existia o risco de contaminação. A Prefeitura do Rio tem defendido a volta das aulas presenciais. Nesse mesmo decreto, o governador Wilson Witzel permite a reabertura parcial de salas de cinema e equipamentos culturais. Essa medida vale a partir de hoje. Nos cinemas, a ocupação máxima é de 40% e o distanciamento entre as pessoas de pelo menos 2 metros. Nos teatros, salas de concerto e centros culturais, a ocupação máxima será de um terço, sempre respeitando os protocolos de segurança. Mas é importante lembrar que cada município tem autonomia para manter suas regras. É mais um avanço no controle da pandemia que o nosso estado do Rio de Janeiro, hoje, nos permite, graças ao apoio da população que ficou em casa e colaborou. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação acredita que ainda não é o momento das escolas reabrirem. Para a gente, o retorno é prematuro. As entidades que tratam de saúde pública, como a Fiocruz, elas entendem que não é a hora de retornar. Nós sabemos que os índices de morte estão diminuindo, mas não há nenhuma garantia de que a doença está controlada. E esse é o ponto que faz com que a gente seja contra esse retorno nesse momento. Para você entender, o governo do estado sinaliza, né, e em nota, quem define mesmo é a prefeitura, ela afirma que, por enquanto, o que vale no município do Rio é a restrição judicial que impede a volta às aulas. No caso dos cinemas, a reabertura só está prevista para a fase 6, que ainda não tem data para ser definida. Então, o governo do estado está prevista para a fase 6, que ainda não tem data para ser definida.